Boa noite. Ela nasceu em Clemente Argolo, interior de Lagoa Vermelha. Nunca abriu mão dos estudos e isso a levou até o curso de comunicação da PUC do Rio Grande do Sul. Foi uma das primeiras mulheres a trabalhar com jornalismo econômico no país. A política surgiu na vida por meio do marido, Otávio Cardoso, e da cobertura jornalística em Brasília. Em 2010, foi eleita senadora pelo Partido Progressista. O Frente a Frente de hoje recebe a senadora Ana Amélia Lemos. Também participam do programa os jornalistas Karen Misculin, diretora executiva da revista Voto, Débora Cademartori, repórter da editoria de política do jornal Zero Hora, e Políbio Braga. Senadora, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Obrigada aos amigos que participam, Vitor, junto com você, a Débora, o meu mestre, Políbio Braga, e a querida amiga Karen Misculin. Senadora, nós estamos aí na iminência do relatório do senador Anastasia, em relação ao impeachment da presidente Dilma. E eu gostaria, a senhora que esteve, muitas vezes, no comando desse processo na Comissão Especial do Senado, gostaria que a senhora fizesse um balanço para nós de como foi esse trabalho da expectativa em relação ao resultado da votação na comissão. Bom, é um processo irreversível esse do impeachment, dadas as circunstâncias em que se encontra o país e como se processou essa transição, ou está se processando e vai se confirmar no final do mês de agosto. No início de agosto, o relatório do senador Anastasia, depois da audiência de 44 testemunhas de acusação em defesa e da própria defesa da presidente afastada, Dilma Rousseff, feita através de uma carta que ela enviou e lida pelo seu advogado, José Eduardo Cardoso, todo esse conteúdo avaliado pelo relator será apresentado e apreciado pelo Senado Federal. A senhora acha que é irreversível, então, não tem possibilidade... O processo é irreversível, é. Mesmo os dados, os fatos novos que eventualmente fazem, mas não mudam, eu penso, a convicção dos fatos confirmados de prática de crime de lesão. Quando se diz, ah, começaram com seis decretos, aí ficou só três, não importa, podia ser meio decreto errado ou um decreto errado, o erro existe. Então, não é a quantificação de seis decretos ou três decretos. A questão é que houve a lesão. Então, uma irresponsabilidade muito grande em relação... Hoje, quando você olha... Ontem, nessa semana, eu estive acompanhando prefeitos gaúchos em relação a UPAs. Então, o governo criou alguns programas que você vê a falta de planejamento, a falta de prioridade, acabou onerando não só a população que mais sofre, mas onerando os municípios que são os primos pobres da federação e os estados. Então, eu só dou esse exemplo, construíram, decidiram por uma questão política, eminentemente, ter um selo, um programa, esse programa é meu, e não avaliaram as condições. Em vez de estimular, por exemplo, hospitais filantrópicos, Santas Casas, até hospitais públicos regionais, dão um reforço a essas instituições, agora o que você vê? Vê uma UPA fechada, com um aparelho de radiografia lá, fechado, e um hospitalzinho pequeno do lado, que está atendendo filantrópico, numa pequena comunidade, tem um aparelho para radiografia, quando poderia dispor dos dois, e ali naquele ambiente atender uma população maior. Então, nós estamos nessa situação. Então, é o conjunto desses fatores relacionados a uma gestão temerária, temerária, que levou o país à situação que nós estamos vivendo. Aí já entra o aspecto político, não propriamente das denúncias feitas. Por isso que o julgamento do impeachment é político também. E é mais político. Aliás, muito bem lembrado, Braga, na verdade, o impeachment é um julgamento político. Não fosse assim, ele seria julgado no Supremo Tribunal Federal, apenas. E não seria submetido, primeiro, à Câmara, que faz a admissibilidade do processo, e depois o Senado, que propriamente é o julgamento. O presidente, já hoje, é o presidente Ricardo Lewandowski. A senhora acha que isso conclui agora, até o fim de agosto? Porque o presidente do Senado diz que pode demorar mais cinco meses. Eu acho que o país não pode esperar mais. É uma questão, digamos assim, de um desfecho, de um processo, que o país todo está aguardando. Acho que, até esse momento, nós temos um país que está revelando a consistência, a força, a solidez das suas instituições. Poder Judiciário, Ministério Público, o próprio Congresso Nacional, com o drama que, felizmente, foi resolvido com a eleição do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, eliminando a crise chamada Eduardo Cunha, acabou revelando a sua, também, capacidade de superação. E eu tenho dito sempre, o Brasil é maior que a crise. E as condições das nossas instituições, realmente, estão revelando essa capacidade. Antes do encerramento da fase probatória, da comissão do impeachment, os senadores aliados da presidente Dilma, falavam que os senadores, hoje, da base, estavam desinteressados no processo, não ouvindo testemunhas, dispensando. A senhora concorda com essa afirmação? Olha, nós... Eu acompanhei todas as testemunhas da acusação, todas as testemunhas foram quatro, e todas as testemunhas ouvidas da defesa. Quarenta. Quarenta testemunhas, é. Então, era uma repetição das mesmas coisas. Eu vou citar um caso que foi o mais batido. A questão relacionada ao plano safra do Banco do Brasil. Aí, a defesa dizia, veio aqui um documento do presidente do Banco do Brasil, que a presidente não assinou nenhuma ordem ao Banco do Brasil para fazer, usar o dinheiro do Tesouro, não dar cobertura à sacada do dinheiro do Banco do Brasil. Quer dizer, uma, a operação de crédito, que não pode ser feita, sem cobertura. E a Caixa, inclusive, manifestou isso ao governo, fez um documento sobre esse negócio, sobre essa operação indevida. Ora, veja, aí naquele dia eu disse assim, eu não sabia que nós estávamos numa monarquia, o Brasil estava numa monarquia, onde o regime, a rainha, reina, mas não governa. Porque, ora, é inacreditável imaginar que a presidente da República vai mandar, de próprio punho, um documento, um pedido, uma ordem ao Banco do Brasil. Há uma hierarquia funcional em que o ministro da Fazenda é o superior do Banco do Brasil. A presidenta da República, constitucionalmente, tem responsabilidade sobre os atos do governo, todos no conjunto dos atos do governo. Então, querer insistir que não tem assinatura dela, não tem a digital dela no documento, esse para o Banco do Brasil, eu acho que é um pouco subestimar. Primeiro, a estrutura do poder. Segundo, a responsabilidade constitucional que tem a presidenta da República. E está lá no artigo da Constituição as suas prerrogativas e as suas responsabilidades. Então, é o conjunto do que ela decide como política de governo. Quer dizer, quando ela diz que ia fazer coisas e não fez, também ela está, de certa forma, violando um princípio constitucional, porque não entregou aquilo que... Essas 40 testemunhas, pode-se dizer que foi uma manobra protelatória? Não há dúvida, não há dúvida. Foi assim, porque nós queríamos 16 testemunhas. Nós aprovamos 16 testemunhas e aí a defesa... E até achei que foi útil, para não haver nenhuma cobrança de dizer não houve a ampla defesa. Então, das 16 que nós havíamos proposto, o relator havia proposto, a defesa da presidente afastada insistiu que tinham que ser 40 testemunhas. E aí foram 40 testemunhas decididas pelo ministro Ricardo Lewandowski. Aliás, uma das poucas decisões acatadas da defesa. Senadora, a gente vê que o país, ele está, parece, num período de stand-by desde o ano passado, quando iniciou o processo de impeachment. A gente vê, assim, os investimentos, tanto internacionais quanto nacionais, pararam. A política também, em função dessa discussão em relação ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também esteve num momento, assim, muito tenso. O país todo parece ter parado durante um ano na expectativa do que ia acontecer em relação ao impeachment, em relação ao ex-presidente Eduardo Cunha. Ontem se virou uma página, na Câmara dos Deputados, como a senhora falou, com a eleição do novo presidente da Câmara. E agora, em agosto, a gente deve, então, ter o afastamento definitivo, exatamente, definitivo, da presidente Dilma Rousseff. Qual a sua expectativa de agosto para frente? Como, não só como política, mas como uma pessoa que acompanhou a política no jornalismo, né, por tanto tempo, como que a senhora vê esse novo período do Brasil? A senhora acredita que realmente a gente vai conseguir, depois desta lição, vamos dizer assim, que os brasileiros tiveram, principalmente de se deparar com a realidade da política brasileira, que era ainda muito distante da sociedade, como um todo, a senhora acha que a gente vai conseguir recuperar um pouco da credibilidade internacional do país, da credibilidade da própria classe política e a retomada da economia? O que a senhora acha? Não há dúvida. Por isso que eu disse a frase, o Brasil é maior que a crise, Karen. E essa fortaleza que tem, veja só, na produção econômica, da produção do agro, que aqui o nosso Estado é forte, né, o agro está sustentando a economia brasileira. Claro, a despeito de pode haver uma queda de safra e tal, mas a fortaleza desse setor que gera divisas, que gera abastecimento interno. Veja só o caso do feijão, que deu um estresse, porque aumentou a inflação, aumentou o preço. Você não vai imaginar o preço do feijão chegar. Imediatamente, o ministro Brasileiro Mais, lá com autorização do presidente, mandou importar feijão e resolveu o problema. Eu acho que algumas coisas, alguma mudança, o que eu noto é que houve uma mudança de expectativa no Brasil. É claro que esse é um momento de ajuste. Tu tens toda a razão de dizer. O investidor, ele está, assim, olhando e tateando. Só que eu quero lhe dizer o seguinte, nos ministérios, nos ministérios, o número de investidores que estão chegando a cada dia para se informar dos processos de concessões, é inacreditável, o que aumentou nas últimas semanas. Então, isso já é um sinalizador dessa mudança de expectativa e da crença que, como eu disse, o desfecho, esse processo não tem volta. Então, é um desfecho esperado. Então, já está. Quem chega primeiro está mais preparado para participar do processo das licitações das PPPs, que o governo vai ativar. Então, há um grande interesse. Eu vejo também pelo número de embaixadores que me procuram, da Austrália, da Nova Zelândia, de vários países, até do Taiwan, que nós não temos relação diplomática, mas o representante comercial, de países da América Latina, da Argentina, do Uruguai. E eu noto isso, uma necessidade deles também se inteirarem para municiar os seus respectivos governos de como procedimentar. A ida do Serra, do José Serra, do senador, para a chancelaria dá ao Itamaraty uma nova visão, eu diria, muito mais pragmática, de jogar, de buscar uma nova relação econômica e política também com os países. A posição que ele tomou em relação à Venezuela e ao Mercosul, eu acho que foi extremamente adequada. Hoje, quem manda na Venezuela ela é um general cubano. Então, a situação é uma situação absolutamente caótica. A própria OEA já se manifestou sobre isso e a própria OEA, que havia lá uma manipulação, uma tentativa de manipulação, unanimemente, a OEA disse que o que está acontecendo no Brasil é um ato absolutamente constitucional. Não dá. Então, a narrativa de golpe também já foi neutralizada e agora a narrativa é tentar ah, ele vai, o Temer vai derrubar todos os direitos dos trabalhistas, dos trabalhadores, vai acabar, vai sepultar. Quer dizer, é uma narrativa que não se sustenta. O principal programa social do governo, qual é? Bolsa Família. E o Temer, com alguns ajustes nas fraudes que havia no programa, deu um reajuste de 12,5%. E aí, claro... Senadora, e a Lava Jato? Porque eu concordo com a Karen, que passamos por uma etapa agora de estabilização ali na Câmara do Deputado com a eleição do Rodrigo Maia e a saída do Cunha. Em seguida, vamos passar pelo impeachment, também vai estabilizar aí as relações do próprio governo. E no final do ano termina a Lava Jato. Pois é, e aí temos... Mas continuamos com... O juiz, nossa estrela, Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, ontem, numa cerimônia nos Estados Unidos, falando inglês, ele até fez, eu li nas redes todas, que até o final do ano ele quer encerrar o trabalho dele na Lava Jato. Eu acho que é oportuno isso. O que não encerra é o problema da corrupção? Não, 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 não encerra. E ontem nós estávamos exatamente lá em Brasília, eu gostei muito do Congresso em Foco, a Karen conhece, o Silvio Costa, conhece o site, é um site muito ativo, e eles fizeram um debate lá, diálogos, Congresso em Foco, e dividiram em três grupos. Um grupo sobre corrupção, um grupo sobre crise política, e um grupo sobre crise econômica. E cada grupo era formado assim por um, eu diria assim, um leque de representação que tinha poder judiciário, controladoria geral da União, tribunal de contas, área de relações institucionais do setor privado. E eu fiquei muito surpresa, área política, surpresa pela transparência internacional, surpresa pela qualidade dos grupos. Então, todo mundo, além do grupo que eu cheguei, era a corrupção, e aí o relator estava por dentro, nós temos que, é difícil para a população, menos informada, definir corrupção. Aí eu fiquei assim, impaciente, eu peguei o bonde andando no debate, não tinha havido os anteriores, mas eu disse assim, olha, eu acho que não precisa usar a academia ou uma linguagem literária ou buscar uma definição jurídica ou o que é de corrupção. para mim, e o povo sabe disso, fazer o que é certo e o que é errado. Só, basta isso, certo e errado. Que definição mais, eu diria, objetiva e linear pode ser do que essa? É o certo e errado. Então, a corrupção, realmente é o câncer no Brasil. O câncer, se você somando e somando as coisas que foram desviadas por corrupção, uma relação muito promíscua entre o setor público e o setor privado. E você tem que criar um regramento de compliance, não é uma palavra inglesa, que a gente costuma usar muito, que é uma exigência e um rigor na relação que as empresas privadas de qualquer tamanho tem que ter com o setor público. E também o agente público ter, hoje, transcorrendo essa Lava Jato, do jeito que está, tem agente público preso lá em Brasília, cobrando propina. Mas eu estava lhe fazendo essa pergunta, viu, senadora, pelo seguinte, porque mesmo que se esgote a participação do Sérgio Moro na Lava Jato, vai permanecer, digamos, um ponto de interrogação em relação às raposas felpudas com o mandato, porque o Moro só pode pegar quem não tem foro privilegiado. Ou seja, os senadores, os ministros, o presidente da República, deputados, que são os que estão lá na órbita do Supremo Tribunal Federal. Eu sou a favor do fim do foro privilegiado. Sim, mas como é que, para a população, como é que fica? Quer dizer, o Moro pegou os peixes pequenos e os peixes grandes que estão lá no Supremo Tribunal Federal. Mas é peixe pequeno, o presidente Aldebrecht? É peixe pequeno. Eu digo do ponto de vista político, com foro privilegiado. Não, mas é que primeiro só ia para a cadeia ladrão de galinha, o pobre ladrão de galinha, que não tinha advogado. Então, agora não, é inacreditável para o mundo ver o Brasil, lamentavelmente, mas a gente precisava passar esse troço a limpo, a gente precisava expor essa chaga, precisava expor esse tumor para nós, internamente, para o Brasil primeiro, para o cidadão brasileiro e para o mundo, para que o próprio cidadão cobre isso. Então, você vê muito na rede social, ah, não, agora vai preso um cara lá, o cara que, como é que se diz, o bêbado enganando o delegado, O cara diz, ah, mas se lá os caras lá de cima estão fazendo, por que eu não posso fazer? Claro. Não, e a gente até esquece, né, Polívio, mas está preso ainda, por exemplo, o Zé Dirceu, político, o Zé Dirceu era a grande liderança política, o candidato da presidência da república, né, eu acho que é uma etapa, essa que a gente vai chegar numa segunda, mas eu tenho certeza, né, senadora, que o fim do foro privilegiado, Braga, cassação do mandato do Delcídio Amaral, não é pouca coisa, Braga. É o único peixe grande que pegaram, Mas olha, agora aí o Cunha não vai, o Cunha vai ser caçado, o Cunha vai ser caçado também, Braga, a pressão foi, olha, vou te dizer, não adianta, a gente vota lá, você tem que salvar a instituição, senão mancha tudo, entendeu? Mancha tudo, eu estou agora cuidando muito atentamente de duas questões, porque elas envolvem, estão interligadas, uma é o abuso de autoridade, né, então, essa lei precisa ser aperfeiçoada, ela vem de 2000, de 1965, então, evidente que você tem que fazer, agora, este não é o momento, porque qualquer coisa que você faça nessa área, o que você está pensando? Querem cercear e amordaçar o Sérgio Moro, querem cercear e amordaçar o Ministério Público, Rodrigo Janot, que está atuando com independência e muita coragem, porque ele disse quando, foi, a Polícia Federal chegou no apartamento da senadora Gleisi Hoffmann, o que o Senado fez? Dizer que o apartamento de uma senadora é inviolável, e aí, o Rodrigo Janot disse que aquilo não é um bunker, aquilo é patrimônio público, primeiro, né, então, tem uma discussão aí muito interessante. E qual é a sua avaliação sobre a residência da senadora? É inviolável? Eu acho que, sei lá, é um prédio público, ali é um prédio público, não é a casa dela, não é a casa dela, é um prédio público. A inviolabilidade se daria, eu acho que, numa outra circunstância, mas ela, ele não foi em busca da senadora, ele foi em busca de um marido, na circunstância que era a casa dela. E que não tem, mas foram privilegiados, no caso do marido. O marido não tem. Então, é uma discussão interessante essa, mas me parece que, dadas as circunstâncias, você tem. Evidentemente, eu penso que, como você tem várias prerrogativas, que é a questão do direito à palavra, você pode, lá no plenário, dizer o que pensa, fora dele não, tem um deputado que está sendo agora ameaçado de cassação por ter falado, o que quis falar e que era, do ponto de vista criminal, considerado uma incitação ao crime. Mas, enfim, eu penso que a posição do procurador, Rodrigo Janot, sobre dizer que aquilo não era um bunker, ou seja, não era inviolável, ele bateu de frente com o presidente do Senado, na interpretação da prerrogativa de foro, que é determinada por isso, prerrogativa de foro, não pode mexer lá, não pode tocar. A interpretação dele abre brecha para isso. Quanto à questão do abuso de autoridade, eu conversei com o doutor Rodrigo Janot, junto com outros senadores, sobre esse aspecto, e ele é francamente, ele disse, eu sou a favor de aperfeiçoar a lei, textualmente assim. E o doutor Rodrigo Janot, como eu, como a maioria, uma boa parte dos senadores, somos favoráveis, e já conseguimos uma vitória, porque o relator, senador Romero Juca, queria, na semana passada, entregou, nos entregou o relatório sobre o abuso de autoridade, entregou o relatório, e disse assim, amanhã nós votamos na comissão especial. A comissão especial é uma comissão pequena, eu faço parte dela, Simone Teber, Ricardo Ferraço, Randolph Rodrigues, Anastasia, e Fernando Collor. Então, nós conseguimos, não houve combinação, e todos os senadores, ele disse assim, amanhã a gente vota. Eu disse, olha, minha opinião é que esse tema é muito complexo, não há condições de votar agora, pela circunstância do momento político que nós estamos votando, não há. Acho que nós temos que examinar, fazer uma audiência pública, porque não pode o Congresso tomar uma decisão, Braga, sobre abuso de autoridade, sem ouvir o Poder Judiciário, sem ouvir o Ministério Público, sem ouvir os agentes que fazem a polícia, a polícia, a autoridade lá na ponta, que é a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a polícia rodoviária. Daqui a pouco, um policial federal não vai botar os gemas do Fernandinho Beramar de medo que a lei do abuso de autoridade vai lhe punir. Quem é que vai sofrer se a lei não for bem feita? A população, que já está refém da criminalidade. Na verdade, o Renan e o Jucá estão querendo evitar que bote a ungema neles, não é? O Jucá teve a prudência quando houve a reação de adiar para agosto a apresentação do relatório. Mas aí, por saber que seria derrotado ali o relatório se fosse votado, então ficou para agosto. E aí, ele também, já conversamos com ele e ele já sabe que é melhor que você vá discutindo, examinando, e lá por março, vote isso. Entende? Março, aí você já está com o país de uma maneira mais, digamos, alguns dilemas, né, Débora, já resolvidos. Impeachment, cunha, tudo isso dá uma certa clareza no cenário político. Senadora, a gente vai ter novas eleições agora, né? Praticamente, em outubro, a gente tem eleições municipais. A gente viu nesse período todo de turbulência política que, como nunca, o brasileiro colocou a pauta política em primeiro lugar na sua vida, né? Eu gosto muito de ler, assim, aquelas mais lidas do UOL, e a gente, até, sei lá, um ano atrás as mais lidas do UOL era novela, né, setanejo, fofoca de... Só fofoca. Hoje é política, 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 porque às vezes as cinco mais lidas são sobre política. Então, o brasileiro, eu acho que sentiu o peso da sua irresponsabilidade. Do alheamento. Exatamente, da alienação política e hoje se coloca como um ator importante nesse processo eleitoral. A senhora acredita que essa eleição de outubro já vai ter um reflexo em relação a essa maturidade política brasileira? A gente vai conseguir ter uma renovação esperada já há dois anos atrás que não veio? A senhora acha que esse vai ser um período em que vai começar a depuração da política brasileira? Eu espero que o eleitor, com base nesse cenário todo, tenha critério no julgamento e na escolha dos seus candidatos. Ficha limpa. Pessoa que ele saiba o que fez no passado, o que está fazendo hoje, quem é a pessoa e o que pode fazer pela comunidade. Se ele não tiver esse critério e for pelo mais simpático, o amiguinho para tomar sopa no bar, ou aquele amigo meu me indicou, disse que ele é amigo dele, não, não é esse o critério. Tem que ter uma seriedade nisso, tem que fazer. Agora a eleição é municipal, né? Não, mas é aí que começa tudo, Braga. Começa no vereador. É o vereador que está ali na cidade para fazer... Tudo começa nesse espaço. O espaço democrático começa no município e nós temos que criar essa consistência direto. E esse vereador, ele sabe quem é. Um senador é diferente porque eu sou nascida em Lagoa Vermelha, como disse o Vitor aqui, minha relação familiar, as pessoas lá me conhecem. Mas lá em Uruguaiana, claro, depois da comunicação, mas antes não, não sabiam quem é. Então, mas na cidade, o candidato a vereador, a prefeito, as pessoas todas conhecem, de onde veio, o que que faz, qual é o que que tem, qual é o patrimônio dele, qual é a relação que ele tem na comunidade. Então, se você não tiver critério nessa hora, aí realmente nós estamos... Mas é onde estão, ou estão ocorrendo, cá para nós, é onde ocorrem menos problemas de corrupção, me parece, nos municípios, os representantes, porque eles estão muito mais vigiados, os vereadores e os... Eu vejo até por Porto Alegre mesmo. Tem esse critério, tem esse critério também, mas também tem, por exemplo, em Porto Alegre, tem um nível de politização muito alto, é um grau de cuidado também dos, digamos, do vereador, em relação a estar sintonizado com as demandas coletivas. Então, isso também dá uma diferença de comportamento. Mas você tem algumas situações no interior, de que o custo de uma campanha para vereador, até nas últimas eleições, era assustador. Porque eu vi uma pesquisa publicada pelo Correio do Povo na sexta-feira sobre intenções de votos para candidatos a prefeito de Porto Alegre, e eu estava olhando a relação ali dos candidatos, eu não vi nenhum deles ali que está, assim, sendo acusado gravemente por problema de corrupção. Porque é uma coisa boa, é uma boa notícia. Tem suspeitas sobre alguns, mas não tem nada, assim, de... sendo investigado. Onde há fumaça, fogo, né? Senador, eu tenho que pedir licença. O Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. O Frente a Frente está de volta hoje conversando com a senadora Ana Amélia Lemos. Karen, eu vou te passar a palavra porque a gente está conversando sobre um assunto interessante aqui no intervalo, né? E aí, senadora, porque a gente teve algumas mudanças, né? Na legislação eleitoral e algumas dessas mudanças, do meu ponto de vista, elas prejudicam o surgimento de novas lideranças porque restringiu o período de campanha, restringiu os materiais de campanha. Então, a percepção que se tem também vai ter menos recursos, né? Porque as empresas foram vetadas do processo eleitoral, empresas não podem mais contribuir com valores, com recursos. Então, assim, tem um grande questionamento em relação a esses novos políticos, né? Porque, na verdade, são 45 dias onde praticamente só poderá ser feito o voto a voto, né? Aquela batida na porta, aquela caminhada nos bairros, né? Não pode mais ter grandes comícios, não pode ter material de promoção. Como é que a senhora vê esse novo processo, assim, da legislação eleitoral? Mas TV e rádio continuam. Oi? TV e rádio continuam. Mas reduzido o período igual. É, 45 dias. Karen, essa é uma belíssima questão. Eu presido a fundação Milton Campos, que é a fundação do Partido Progressista. E eu lido com o Brasil inteiro. E eu estou surpresa, eu estou ajudando muito, porque a fundação dos partidos políticos, ela é uma mobilizadora, uma formadora, faz formação política das lideranças. E eu estou surpresa, primeiro, com o número de jovens, e nós vamos ter uma presença de jovens, que vocês vão se surpreender também, na região metropolitana de Porto Alegre, em relação à disputa municipal. Jovens, tá? Jovens até, jovens muito bem preparados, muito conscientes, muito modernos. Por outro lado, você vai ter 60% dos atuais prefeitos, com boas condições de se reelegerem, que não vão ser candidatos à reeleição. Porque estão assustados com a cobrança, com a demanda que aumenta, e eles estão sufocados com uma situação financeira muito complicada. Eu tenho orgulho de dizer que, como senadora municipalista, fiz uma emenda constitucional, que está em vigor, que aumentou um ponto percentual da receita do FPM para os municípios. A emenda é minha. E o presidente Temer vai pagar um ponto percentual do reajuste agora. E o governo anterior, o governo da presidente afastada, deu 0,75. Faltou 0,25 para completar um ponto percentual, pela situação financeira. Mas vai ser pago esse negócio. Os municípios estão numa situação, eu diria, falimentar. É uma situação complicadíssima. Se o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul não pagam salário dos servidores, se Minas não paga salário de servidor, dos estados, que são os primos do Rio Grande do Sul, imagina os municípios. Então, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter também algumas excelências. Eu tenho prefeitura do meu partido que agora em júri vai pagar a metade do 13º. Agora tem governador que também cumpriu a tarefa, o de Santa Catarina, nessa sexta-feira. Espírito Santo também. Está pagando o 13º antecipado. O Espírito Santo também fez, claro. Mas, veja só, compara a economia catarinense com a nossa, com a estrutura administrativa do setor público gaúcho com o catarinense ou com o do Espírito Santo, que realmente foram feitas lá no passado, medidas de austeridade fiscal. O governo anterior... O problema de gestão, né? É, a gestão. O governo anterior, o governo anterior, aqui no Rio Grande do Sul, cometeu a temeridade de usar empréstimo externo para pagar para custeio da máquina. Então, é uma coisa, assim, inacreditável o que foi feito em relação à gestão. E ainda, a irresponsabilidade de dar reajuste por mais meritórios que sejam para que o sucessor viesse cumprir reajuste de várias coisas. A senhora estava falando no problema da ineligibilidade durante o intervalo aqui. Como é que está? Sobre? Porque ineligibilidade de candidatos para essas eleições... Porque tem gente que não está se dando conta que já é até ineligível. O repórter, o repórter, continua o repórter, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo claro agora. Se um vereador, vereador que é candidato à reeleição, subiu no palanque oficial na passada da tocha olímpica, agora, ele pode se... Eu conheço várias. Vai ser ineligível. Olha. Vai ser ineligível porque o período da ineligibilidade é o anterior, da lei anterior, não de uma lei. A lei não mudou isso. A lei diz o quê? Que esse candidato não pode... Não pode participar de nenhum ato oficial. Nenhum ato público oficial. Nenhum ato oficial. Não pode estar lá junto, lá aparecendo? Não, não pode. Não pode estar do lado do prefeito, não pode falar, não pode estar presente. Então, ele é ineligível. Voltando à situação do governo do Estado, em 2014, a senhora ficou de fora do segundo turno, ficou o ex-governador Tarso Genro e agora o governador Sartori. Hoje, observando os anúncios ali da Secretaria da Fazenda sobre a situação financeira do Estado e a situação falimentar do Estado, do Rio Grande do Sul, eu queria saber qual é a sua avaliação hoje, com frente ao déficit de 6 bilhões, avaliados ali pela Secretaria da Fazenda. A senhora se sente aliviada por não ter assumido essa bronca? O que a senhora faria de diferente? Olha, eu tenho ouvido de muita gente, assim, você ganhou a loteria, e quando eu encontro com o governador Sartori, ele diz assim, você que é feliz, bate no meu ombro, você está feliz. De fato, eu não sei que situação, eu sofreria muito, porque é uma situação, eu diria caótica do ponto de vista financeiro do nosso Estado e realmente, para mim, porque eu me dediquei no Senado, que é a Casa da República, você pode fazer algumas iniciativas que melhorem a situação. O acordo da dívida foi um, nós aprovamos, precisou passar pelo Senado Federal e nasceu lá do Senado. Agora, ele apenas, eu diria, mitiga um pouco, ele reduz um pouco um alívio, que é o pagamento mensal das parcelas devidas à União, reduz o valor, mas ela continua, ele vai ter que pagar logo adiante. Então, isso... E mesmo que não pagasse nada, não ia resolver também? é uma situação muito, muito delicada. A situação do nosso Estado precisa fazer uma reengenharia, e que você não faz omelete sem quebrar os ovos. Esse é o problema e, politicamente, é um custo muito grave. Eu digo assim, nosso Estado tem uma... Eu diria assim, os governadores todos pagaram um preço muito caro. Nenhum conseguiu reeleição aqui no Rio Grande do Sul. não por culpa da sua incompetência ou da sua descuidão, não. É simplesmente pelo peso político que é você tomar medidas. Mesmo quem fez, digamos, festa com o chapéu alheio, foi o anterior, o governador anterior, não conseguiu a reeleição. Então, é para ver a gravidade que é. Então, todos, vejam os Tarso, Rigoto, Ieda, Brito, Colares, todos, você no cenário, estão fora do cenário político. Hoje, há essa questão... É o custo político que dá você tomar medidas amargas. E o gestor tem que pensar, não na próxima eleição, mas na próxima geração. Está muito em discussão a venda das fundações do Estado, privatizações, federalizações. A senhora agiria de uma forma diferente do governo Sartori, porque hoje o governo Sartori não envia os projetos para a Assembleia, penso eu, por medo da opinião pública. Qual seria a sua reação? A senhora colocaria isso em discussão? Tem uma área que eu acho que o Estado perde demais. O Estado paga com aluguéis só em uma área dessa. E o Estado não precisa desimobilizar o seu patrimônio através de fazer comodatos com o setor privado. Em troca, recebendo em troca, você pega... Nós temos lá, e a cidade de Porto Alegre está sendo enfeiada pelos prédios que são verdadeiros digamos, muquifos, é umas coisas assim, um favelão. Você pega o antigo prédio da Secretaria da Agricultura, ali na Júlio de Castilhos, aquele prédio está abandonado. Invadido. Ali, se você faz um comodato, não tira aquele patrimônio que é numa zona nobre de Porto Alegre, faz um comodato com uma empresa de construção, metade dele, por 30 anos, aí a empresa constrói o prédio, ele ocupa metade para um órgão público, deixa de pagar aluguel e não desimobiliza e ainda pega uma receita, se por acaso for alugar e faz um acordo, um contrato bem feito. E quantos imóveis nós temos nessa situação? No interior do Rio Grande do Sul, em lugares centrais da cidade, Lajeado, você tem o Dyer, da sede do Dyer, é um prédio enorme, tem duas pessoas. Em todo o Estado, se você andar e verificar e fizer um levantamento dos prédios públicos do Estado, que poderiam ser utilizados desta forma, você teria uma receita, teria também uma, estimularia a construção, você tem, ele tem vários impactos e vários efeitos. O grande entrave é a burocracia. Aí você, conversando bem, juntando o Ministério Público, às vezes esbarra numa interpretação equivocada, mas você esclarecendo bem, trabalhando bem, eu acho que o Rio Grande do Sul é um Estado de muito progresso. Claro, eu entendo também que nós temos alguma dificuldade. Por exemplo, Buenos Aires, muito rapidamente, fez o famoso mercado lá, o Porto, o Porto Madeiro. e nós estamos até hoje sem conseguir tirar do papel ali o Guaíba, o Porto ali, um lugar maravilhoso, uma revitalização, uma coisa linda. Eu já andei, não sei se vocês andaram já, no Catamarã, de Porto Alegre a Guaíba. É uma viagem extraordinária, linda, uma coisa maravilhosa, mas você precisa dar uma melhorada naquele entorno ali para um aproveitamento maior para o turista que vem conhecer a cidade. E tantas outras coisas. Então, a gente esbarra um pouco no, às vezes, no individualismo. Ah, mas eu vou perder minha vista da cidade. Mas duas pessoas, dez? E quantos vão ser beneficiados? Então, esse é o problema que a gente, do conflito, do direito e da coletividade. A senhora vai ser, falando ainda no governo do Estado, a senhora vai disputar de novo? Eu? Não precisa responder. Está respondida, está respondida. Mas nessa linha, senhora adora. Eu contribuí, já avisei. Foi de surpresa, e de alívio. Viu, Braga? Eu já disse ao partido, eu fiz a minha parte em 2014, trabalhei, fiz uma campanha, assim, com propósitos, uma campanha, tive a companhia do Caciar Capes, uma figura belíssima. A Simone Leite foi uma bela surpresa, começou com 4%, terminou com 12%, uma empresária jovem, vi as caras jovens, gente jovem na política. E foi uma experiência muito rica, muito rica. Quem sabe o PP vem de Simone, não é? É, isso ali, olha aí, grande nome, olha aí, já está o Braga fazendo... Mas eu pretendo, se os eleitores gaúchos quiserem, ou acharem que o meu trabalho está, quero continuar no Senado por mais um mandato. Senadora, mas a senhora for estimulada e receber um novo desafio nesse meio tempo, porque a gente sabe, a gente acompanha a sua trajetória e vê que a senhora está tendo uma grande visibilidade nacional. Eu, como por obrigação, acabo acompanhando muito todos os veículos, a gente vê que a senhora está sempre nos maiores jornais nacionais, tanto de TV quanto de mídia impressa. É uma referência hoje como uma fonte no Congresso Nacional. E se a senhora for desafiada, por exemplo, a um desafio maior, a uma presidência da República, a uma vice-presidência, eu já ouvi, quero lhe dizer, que a chapa perfeita para 2018 seria Henrique Meirelles e Anamélia Lemos. Olha só. Eu, lá em Lagoa Vermelha, minha terra, é assim, é terra demais para o meu caminhãozinho. Mas, Karen, eu sou uma pessoa muito, eu tenho, assim, muito senso de pés no chão, sabe? E, evidentemente, que é confortável para mim hoje a visão da percepção das pessoas. Nessa semana, o senador Randolfo Rodrigues me disse assim, senador, eu trouxe uma encomenda para a senhora. O senador Randolfo Rodrigues é do Amapá. Amapá é muito longe. Ele disse assim, é do seu Trajano. Ele me disse, eu quero fazer um pedido para o senhor. Ele pensou que ia ser um pedido de emprego, né? Que o senhor leve essa mensagem para a senadora Anamélia. Eu gosto muito dela. Gosto muito dela. Ele, esse senhor, Sebastião Trajano, ele é de Laranjeiras do Jari, que fica no interior, do interior, do interior do Amapá. A cartinha dele é um primor, sabe? Uma carta à mão, manuscrita, numa folha. eu recebo disso, assim, é incontável e respondo todos. E liguei para ele, que vinha o telefone dele, celular, liguei para ele. Ele ficou emocionado, eu mais ainda. Aí, na tribuna da TV Senado, uma coisa importantíssima, a TV Senado tem uma audiência extraordinária, é muito grande. E como ela está na parabólica, então, em qualquer canto do Brasil, você vê. Então, eu peguei e li e mostrei o bilhete para ele, dele. Eu acho que isso é um gesto de você puxar mais o interesse. E você fez uma observação, Karen, muito importante, que foi assim, nunca como agora, os brasileiros, de todos os níveis, de todas as idades, de todos os preparos intelectuais, desde a pessoa que, uma formação, um nível médio, superior e tal, ligado com a política. As redes sociais, as redes sociais, e eu lido muito com isso, as redes sociais, Braga, são uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. E essas ferramentas vão ser fundamentais nas eleições deste ano municipal. Quem não estiver conectado com isso, vai estar ferrado. Claro que, além de muita sola de sapato, como você mencionou, vai ter que trabalhar muito para mostrar a proposta. Agora, as redes sociais estão realmente, eu tenho nos grupos de WhatsApp, que aí é WhatsApp, é o Twitter, é o Facebook, é o Instagram e ainda é o e-mail. Eu, só no... Esses são os mais conhecidos. Não, só no... Para vocês verem o que o impeachment significou, a comissão, o trabalho, aquelas sessões enfadões, brigavam e tal, só naquela sessão ali do impeachment, eu, quando começou o trabalho da comissão especial, eu tinha 220 mil seguidores espontâneos no Facebook. 220. eu fechei a semana com 400 mil. Agora? Agora, é. 400 mil seguidores. Espontâneo, não é nada, não tem contrato, não tem nada, é espontâneo. No mês de junho, a visualização das minhas redes sociais, a visualização de todas elas, alguém que viu, percebeu, recebeu, chegou a 33 milhões. 33 milhões. É inacreditável, é inacreditável, porque quando você, o que é importante no caso da comunicação ou da mensagem por Facebook ou pelo Twitter, é o retwittar ou o compartilhar. porque aí você pega o, como é que se diz, o curtir, eu olho uma mensagem, ah, que legal, bacana, ficou para mim. Ah, legal, aí eu mando para o Braga, bom, Braga, olha isso aqui, que bacana e tal, eu mando para ele. Aí ele manda para a Débora, a Débora manda para o Vitor, o Vitor manda para ti, ou você manda para mais outras pessoas. Então, é incalculável o alcance que você terá num compartilhamento. Eu, eu teve uma parte que eu fiz para um senador Moca sobre a questão do impeachment e essa, essa parte teve, ou a parte de dois minutinhos foi quatro milhões e meio de, de visualizações e compartilhamentos. Quatro e meio milhões. Eu não sei se, ele recebeu, o Moca recebeu mensagem de amigos da Austrália que tinham, porque aí eu, foi postado no meu Facebook, aquele trecho que eu estava falando para ele, a gente postou e para você ver é inacreditável. Então, o próprio Facebook tem uma, como é que se diz, um levantamento dos teus números por faixa etária, por Estado, por país, então eu tenho seguidor, eu tenho gente que me segue. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, que eu queria ver a questão da segurança nacional, sabe? De fazer uma pergunta, porque eu estou muito preocupado com esses atos de terrorismo que aconteceram na quinta-feira de noite na França e aconteceu num país exatamente de onde saíram informações preocupantes no início da semana a respeito da possibilidade de ocorrência de atos de terrorismo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. e eu notei que da parte do governo e de muita gente foi o pessoal que fosse meio na esportiva, não levaram a sério isso, não estão levando a sério. Vocês lá no Senado têm alguma informação? O que vocês... Não, a gente... Vocês estão no centro dos acontecimentos? A gente tem preocupação. Informação, não. A informação vem de novo pelas redes sociais. Eu, por exemplo, e vocês devem ter lido também, que um foragido, quer dizer, um cara pertencente ao exército islâmico teria entrado pela fronteira do Uruguai para cá, para o Brasil e tal, e estava sendo monitorado ou que não estava sendo monitorado. Então, ficou aquela dúvida se estava ou não. Nós temos uma velha história da narrativa da Tríplice é Fronteira, você sabe, aqui, Argentina, Paraguai e Brasil. Esse é um tema bastante antigo que você tem que remeter também a esse processo. E, casualmente, para o que você falou, hoje eu postei, fiz um post no meu Facebook falando isso, que, de novo, o ato cruel, porque pega inocentes, pega inocentes, ele não vai, ele não ataca o exército, ele ataca os inocentes, na rua, ali, passeando famílias, e tal, e da forma como aquilo... Crianças, atropeladas. Não, é uma coisa, a gente olhando as cenas, ontem de noite, eu cheguei de Brasília, ontem cheguei, 11 da noite, ficou olhando as imagens, é uma coisa assim, atroz, porque foi ontem à tarde, então as coisas estavam ainda acontecendo. Então, eu disse, não basta apenas, eu acho que houve falha na segurança na França, porque a França é o país que parece o alvo mais central do processo, mas outros países vão ser também alvo, porque a insanidade desse grupo... Porque a França é uma espécie de capital da cultura ocidental, Exatamente. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo do modo que acontecem na França. E aí, ali, o que aconteceu já com o Hebdo, mais ali, depois, o que aconteceu posteriormente, na França também, e agora, esse lá, em Nice, que é uma zona de turistas, o mundo inteiro vai para lá, é um lugar lindíssimo, maravilhoso. Então, você, eu realmente, hoje coloquei no posto isso, isso é um alerta para as Olimpíadas, porque essa gente não tem limite. É um fanatismo tão primitivo, tão selvagem, tão cruel, eles não têm limite, eles, eu acho que querem sufocar a cultura ocidental, mas, por esse caminho, então, não é o, então, eu realmente estou preocupada e hoje tenho as informações também da forma como os membros daquele, do Corpo de Segurança, que está lá ajudando no Rio de Janeiro e dos próprios policiais que estão servindo lá, que parecem desumano, também narrando nas redes sociais, porque é um depoimento de um policial militar. A Força Nacional sem a mínima condição de trabalho lá no Rio de Janeiro, sob o comando de milícias, inclusive, do Rio de Janeiro. Porque é preocupante a maneira com que as Forças de Segurança no Rio de Janeiro estão se comportando. Você vê aí essas imagens que você acabou de dizer, pessoal protestando em vez de trabalhar, a própria Força Nacional de Segurança. Os auditores agora da Receita também, criando problemas nos aeroportos. Eu achei aquela, porque é o seguinte, eu acho que há um limite, eu achei aquela, aquela iniciativa dos policiais no Rio de Janeiro com um cartaz em inglês, bem-vindo ao inferno. Eu acho que por mais que você tenha problema, você tem que resolver dentro de casa. Eu acho que você expor para o, o que que um cidadão americano, francês ou alemão tem a ver com o nosso problema? E o que que um candidato a terrorista pensa disso? Isso é uma moleza tocar uma bomba nisso aí. Exatamente. Então, entendeu? Se está assim, desse jeito, então é uma, é uma demonstração, eu acho, de, tanto que eles logo pararam com aquilo, porque eu fiquei muito triste, sabe, com o gesto. Eu acho que você, claro, tem problemas gravíssimos, mas você tem que resolver, junto com a instituição, junto com o parlamento, junto com o governo do Estado, denunciar internamente isso, ir para a televisão, para falar para os moradores do Rio de Janeiro ou de São Paulo, do Porto Alegre, que eventualmente vão para lá. Agora, chegar assim, olha, bem-vindos ao inferno. Agora, os reflexos disso é uma pena, senadora, porque já estão aí, né? A gente, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor de uma rede internacional de hotelaria, e ele dizendo que só da semana passada para cá, eles já tiveram cancelamento de mais de 600 apartamentos. É, eu reflexo. Imagina, 600 apartamentos. Nas redes sociais, as pessoas vendendo ingressos para a abertura das Olimpíadas, com medo de participar. Mas, agora, quando a polícia, a polícia diz bem-vindo ao inferno... É, não tem como. Se a polícia diz isso, quem não quer, não? A polícia diz bem-vindo ao inferno para um turista que está descendo ali, eu voltaria, daria um passo atrás e voltaria de volta para o país. É, E aí, isto, isto, cara, percorre o que hoje a informação é instantânea e global. Não adianta a gente imaginar que só nós estamos enxergando isso. O mundo inteiro, em todos os quadrantes do planeta, está enxergando aqui. Senadora, o programa está quase chegando no final. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de encerrar a respeito da relação dos parlamentares gaúchos com o Estado, tendo em vista que no bojo dessa crise financeira o orçamento apertou e nós temos obras, por exemplo, muitas obras paralisadas aqui no Estado e tivemos a boa notícia essa semana da retomada das obras da Ponte do Guaíba. Sei que a senhora esteve envolvida nesse esforço. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão do que é possível ainda fazer diante desse cenário financeiro. Olha, obrigada também pela pergunta, Vitor. Eu tenho muito orgulho da nossa bancada, sabe? Os deputados federais e os três senadores, nós estamos sempre juntos e isso, inclusive, chama a atenção dos demais porque nós não brigamos quando se trata do interesse do Estado. Aí não há partido político. Isso mudou, porque não era assim. É. Havia uma crítica muito grande que só os nordestinos é que fazem isso. Exatamente. Então, nossa bancada tem sido unida. O coordenador da bancada, o Giovanni Scherini, é um parlamentar de muita habilidade na relação. Temos feito agendas, essa última agenda foi exatamente com o presidente, foi a primeira vez que a bancada foi recebida pelo presidente da República, a bancada toda, os que foram chamados, estavam por lá, e para discutir, quando ele anunciou, estava o ministro Padilha e o ministro, Maurício Quintela, ele chamou o presidente, o ministro dos transportes e os comandantes do DENIT também para segurar. Então, ali foi acertado que será feito um decreto de uma dotação orçamentária extra de 100 milhões, que não vai ser suficiente para terminar tudo, toda a ponte, mas retomam as obras, retoma também uma atividade econômica na construção civil e eu penso que essa foi uma decisão importante. Acho também que a conclusão lá do trecho da 116 Guaíba Pelotas, há um trecho lá mais próximo, está provocando um número enorme de acidentes fatais, inclusive, porque a Abra foi paralisada, exatamente de novo, remete à história do planejamento. Braga, você lida muito com a economia, o Brasil precisa se auditar mais, planejar melhor e gerir com mais responsabilidade. Senadora, o tempo está esgotado, infelizmente, obrigado pela presença aqui na frente e a frente. Eu que agradeço, Vitor, pela gentileza, Débora, Braga e a Karen, especialmente os telespectadores que vão participar e vão assistir essa entrevista. Agradeço também a presença aqui dos colegas de bancada e, claro, como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Boa noite,